O canal 14 se fazendo presente aqui no Renicure para festejar a festa das crianças. E hoje eu estou aqui com o vereador Edmilson. Vereador, quantas vezes você realizou essa festa aqui mesmo? Já a 18ª festa das crianças, que nós fazemos todos os anos. Eu, quando era presidente de bairro, fizemos várias. E agora tem 3 anos que nós falamos como vereador. E se Deus quiser não vai parar, vamos continuar. Se Deus é vida e saúde para a gente. Quais são as atrações que vão ser realizadas aqui? Está sendo realizada e vai ser realizada. Fora os brinquedos, nós temos várias refeições. Nós temos cachorro quente, algodão doce, broinha, pão de queijo, biscoito de queijo refrigerante, sucos e etc. E as crianças, qual a idade? Você tem uma instituição ou você convidou geral? Não, é geral. Todos nós temos um pouquinho de criança. Então, você vê, tem adultos brincando, dançando. Então, a gente fica muito satisfeita. Porque o pessoal abraça a ideia, o pessoal gosta da gente e prestigia, vem até a gente. Então, eu fico muito honrado e muito satisfeito. Como foi feita a divulgação? Foi só com as redes sociais e na Rádio Manchester. Você também fez uma participação com a gente, ajudou a gente. E eu tenho aqui, agradeço o Canal 14, seu nome, nossa amiga aqui, que é uma satisfação enorme. Você sair de lá para vir prestigiar a gente. Bacana. Edmilson, você quer deixar uma mensagem aqui para as crianças, para os familiares? Fica à vontade para você divulgar aqui o que você quiser. Olha, enquanto a gente viver, eu quero estar fazendo essa peça. Porque nós temos que cuidar das crianças, que vai ser nosso futuro. Não só as crianças, as pessoas idosas também. Mas tem que viver um mundo melhor. Tantas coisas ruins acontecendo no mundo, né? Então, assim, você quer amenizar aqueles pais que não tem condições de dar um brinquedinho para o seu filho. Vem aqui, vai ganhar um brinquedinho. Então, assim, eu fico muito honrado, muito satisfeito. Por Deus, está dando essa honra para a gente, dando vida e saúde. Enquanto eu estiver vivendo, se a gente puder fazer, vou estar fazendo sim. Com mandato ou sem mandato, sempre fiz e vou continuar fazendo sim. Valeu. Muito obrigada pela presença aqui na programação do Visão Geral. Eu que te agradeço. Parabéns pelo seu trabalho. Você é uma pessoa, eu sempre falo, você é uma vereadora sem mandato. Eu sou seu fã número um, pode ter certeza. Obrigada. O programa Visão Geral está de volta aqui no Reni Cury. Estou com a Kelly de quem? Kate. Kate. Ah, falei errado, você não pode falar novamente. Por gentileza, qual que é seu nome? Kate Ariely. Kate Ariely? Quais são as atividades que estão sendo realizadas aí para as crianças, brincadeiras? Mais tarde a gente vai estar fazendo brincadeiras, tipo uma gincana, com dança da cadeira, torta na cara, esse tipo de brincadeira, para animar a criançada, né? E a criançada, está satisfeita? Está bem animada, viu? Você? E eles estão bem animados, estão brincando com pula-pula, está tendo também desenho, estão fazendo pintura no rosto. Eles estão bem animados. E quem está fazendo a organização das brincadeiras é você? Sim, a organização das brincadeiras está por conta da galera do gabinete. Ah, certo. Mas também está sendo distribuído também algodão doce, o que mais? Algodão doce já foi distribuído um pouco de cachorro-quente, mais tarde vai ter mais cachorro-quente, refrigerante, água. Bacana. Tem o pula-pula também que a gente está vendo aí? Tem, tem pula-pula, tem piscina de bolinha, tem basquete. A criançada está brincando muito, está se divertindo bastante. Olha, a gente está vendo que a organização aqui foi assim excelente, está tudo acontecendo dentro da normalidade, né? Isso. Olha, eu agradeço imensamente a sua participação e espero a gente contar com você aqui outra vez na programação do Visão Geral. Obrigada. Estamos de volta com a programação do Visão Geral, aqui na festa do Remi Cury, realizada pelo vereador Edilson. E nós estamos aqui com o convidado, né? Qual é o seu nome? O meu nome é Sérgio. Sérgio, você atua em que área do social aqui? A gente tem um grupo fundado aqui em Anápolis, desde fevereiro desse ano, junto com a parceria do pessoal de Goiânia. Um outro grupo que nós chamamos Os Brabos, tem nome, filial de Anápolis. E qual foi a sua propositura de fazer hoje aqui? O que vocês estão realizando para as crianças? Como a gente faz as parcerias com o pessoal lá de Goiânia, eles fazem todo ano, né? Natal, Natal, Páscoa, Dia das Crianças. E a gente também quis fazer esse respelho aqui em Anápolis. E junto com a parceria do nosso amigo Edmilson, a gente conseguiu uma parceria, que conseguimos arrecadar alguns brinquedos, alguns alimentos. Está piançado aqui. Precisa de essa data especial para eles, né? Eu vi também que parece que vocês estão fazendo, assim, dando uma voltinha com as crianças aí também, né? Realizando um sonho, né? Precisa de poder andar em cima com uma motona daquela? Isso, isso. Como a gente é um grupo de motos mais esportiva e a gente sabe que a criança da sociedade gosta disso aí, e a gente está disponibilizando de tirar foto, poder dar uma volta com uma moto, né? Lógico, com um piloto capacitado e a criança na segurança, né? Porque a gente sempre pede a segurança da criança em primeiro lugar, né? Com certeza. Qual a mensagem que você deixa aí, tanto para o vereador Edmilson e também para a comunidade religiosa? Ó, que eu sempre prezo é o seguinte, eu tenho que ter isso por mim, né? Desde criança, da minha família, a gente planta para colher. Então, sempre que a gente semeia o bem, a gente sempre vai ter o bem. É igual eu conversando com o Edmilson. Foi coisa assim, de dois telefonemas, a gente conseguiu organizar. Quando é de Deus, vem, né? A gente não precisa correr atrás, as coisas vêm, e aí a gente conseguiu parceiros dentro do grupo, fora do grupo, e estamos aí, fazendo essa festa linda, que se Deus quiser, ano que vem a proporção vai ser maior. Bacana. Agradeço imensamente a sua presença aqui na participação do Visão Geral. Obrigado, eu que agradeço a vocês aí, e vamos fazer a participação da festa, né? Que começou agora, né? Valeu, obrigada. Obrigado. O programa Visão Geral de volta aqui no Rinicure, nessa festa do Dia das Crianças. Eu estou aqui com a Mari, que hoje ela é... Emília, é isso mesmo. Faço parte também do grupo Kadosh, né? Um grupo solidário que a gente já vem trazendo esse projeto aí com as crianças há três anos hoje, cinco anos consecutivos já. Cinco anos consecutivos na minha vida. A gente faz na rua, ação na rua, fixa é o primeiro ano. E é só o Dia das Crianças, ou você realiza esse trabalho, assim, em outras datas? Outras datas? Não, até então, como a gente é só num grupo pequeno, a gente realiza só no Dia das Crianças mesmo. Como você está se sentindo hoje fazer a realização de um sonho de uma criança? Como um dia eu já fui criança, né? É, pra gente gratificante. Porque esse projeto começou há cinco anos atrás. Quando eu era criança, tinha pessoas, assim, também, que passavam na minha rua, né? Passavam na minha rua, entregavam brinquedos e fazia a festa. E aquilo ali me marcou. E a gente teve a intenção de reunir nossos amigos, todos, e fazer essa festa para as nossas crianças, que é um bairro carente, né? E precisa muito de gente, assim, para trazer essa alegria para as nossas crianças. A União faz a força? Claro, sempre. Inclusive, a gente tem esse projeto, né? Que a gente passa nas ruas, mas temos planos futuros, sim, de estarmos fazendo em outras datas também. Cestas básicas, principalmente no Natal também, né? Cestas básicas. Como você está se sentindo em realizar um sonho de uma criança hoje? Ah, bastante feliz, né? Como o Robert disse, é muito gratificante. Porque da forma que a gente já foi criança, a gente tem que transmitir de volta para elas. Olha, eu acho, enfim, a criança, quando recebe um brinquedo que realizou um sonho, fica marcado na vida dela. Não fica? Porque eu já fui criança, eu marquei com isso. Eu ganhei uma boneca. Eu não tinha condições de ganhar uma boneca, né? Eu ganhei até hoje. Quando eu olho para uma pessoa na rua, eu me lembro dela. O Canal 14, o jornal Visão Geral, o programa Visão Geral, agradece vocês pela participação. Muito obrigada. Esse é o nome mesmo? Luiz Guilherme. Muito obrigada por participar da programação do Visão. Obrigado, meu senhor. E o nome? O nome é Chico. Agradeço imensamente por ter participado na programação do Visão. Agradeço a eles. Agradeço você, Emília, por participar da programação do Visão Geral. Muito obrigada a vocês também, né? E o Clube Kadosh está de portas abertas para o ano que vem quem quiser estar ajudando. Lembrando que o melhor sentimento que o ser humano pode sentir é a gratidão de uma criança em um abraço. Por isso, cada vez mais a gente quer aumentar mais ainda esse projeto. O que é isso? Transcrição e Legendas Pedro Negri